Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário. Vídeo de hoje, vamos lá. Sucesso é bem simples. Alcançar o sucesso é bem simples. Aqui nos aplicativos ou em qualquer negócio é muito simples. Mas antes disso, você que não se inscreveu no canal ainda e gostaria de saber muito sobre o mundo dos aplicativos Uber 99, é bom que você se inscreva para não perder nenhum vídeo porque aqui eu posto vídeos diários sobre como alcançar sucesso alcançar faturamento cada vez maior rodando como motorista de aplicativo, né galera? Vamos lá galera. Sucesso é bem simples. Por que muitos veem aí? Caramba, o cara faz 500 por dia, 400 em 12 horas, eu rodo 14, faço 300 e vários motoristas pensam dessa forma. Ah, tá fraudando. Ah, é mentira. Ah, porque ele é youtuber. Não tô falando nem de mim, tô falando de outros. E na verdade não é nada disso. Por que? Pra se obter sucesso com aplicativo ou qualquer outra coisa na vida, qualquer outro negócio, é só fazer o que é necessário pra se obter sucesso. Vamos lá. Vamos nem falar agora de aplicativo. O cara pra ter sucesso como material de construção. Primeira coisa pra ter sucesso no material de construção. Ele tem que ter um ponto bom, tem que ter preço, tem que ter um bom prazo de entrega, tem que ter um bom prazo pra pagamento. Se o cara fizer tudo o que necessita fazer pra ter sucesso, não tem como dar errado. Não tem como não ter sucesso. Se ele cada vez mais pesquisar fornecedor que venda pra ele mais barato e ele conseguir cobrir o preço do concorrente, conseguir um prazo melhor pra pagamento que o concorrente, não tem como dar errado, ele vai ter sucesso. Agora, se o cara montar um material de construção... Pô, cara, a areia do cara ali é R$100. Pô, vou comprar lá, a tua areia tá R$120. Pô, pera aí, onde que esse cara tá comprando? Qual fornecedor? Vou ter que ir atrás desse fornecedor pra eu conseguir vender também a R$100. Pô, cara, não dá pra comprar aqui não, porque ali o cara me faz em 5 vezes 6 juros e você só faz 3. O que é que o cara tem que fazer, dono do material de construção? Ligar pra operadora de cartão de crédito, cara. O que é que você consegue melhorar pra mim que eu quero parcelar em 5 vezes? Qual é a taxa? Tem que correr atrás. Aí não tem como não ter sucesso. É simples, sucesso é muito simples de se alcançar. É só fazer o que seja necessário fazer pra alcançar. aplicativo também é a mesma coisa. Por que que esse cara faz R$500 em 12 horas e eu faço R$300? Eu faço R$200. Por quê? É mágica? Não, pera aí. O que que ele faz? Pô, ele começa a rodar de manhã cedo? Beleza, então vai começar a rodar de manhã cedo. Ele começa a rodar à tarde? Beleza. Ele vai até que horas rodando? Ele só roda nos horários de pico? Tem que fazer o que se faz necessário fazer pra ter o sucesso. Não adianta o cara querer rodar nos horários que não tem movimento e depois falar que não faz valores legais. E tu vê que os caras que fazem um valor maior rodam nesses horários. Pô, como que o cara faz R$1.000 no domingo? R$700 no domingo? Porque ele abre a mão, abre mão do lazer dele no domingo pra rodar. É simples assim. Sucesso é muito simples. É só fazer o necessário que precisa ser feito para alcançá-lo. O sucesso não vai vir por acaso. Existe até um livro, né, Lair Ribeiro? O sucesso não ocorre por acaso. Não ocorre mesmo. É só fazer o que seja necessário fazer. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando você vê algum YouTube, alguma pessoa postando aqueles valores, pode acreditar que é real. Não tem negócio. Ah, porque o fulano é patrocinado. Não. Vamos falar até do mago. Pô, ele sempre fez valores altos, pô. Nem sei direito se ele é patrocinado, né. Eu tô um pouco sem contato com ele. Mas se for, a 99 não vai ficar manipulando isso, não. Tá maluco. Por quê? Ele é patrocinado porque ele fazia valores altos, pô. Não é? Ele foi patrocinado para fazer valores altos. É bem ao contrário como que funcionam as coisas. Então é isso. Esse que foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ativa o sininho da notificação. Se inscrever. Tamo junto e vambora rodar, galera. Tchau.